O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar vocês um minuto, eu vou ficar em meu caminho. O que é? 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 Vou cober, tá? Falei, vai só um minuto. Estava noinko por cada um dos em cada um e... Eu vou te cober. Falei! 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 Tchau, tchau.